Olha, essa reportagem que nós vamos assistir foi pedida aí pelos moradores do bairro Bela Vista, da rua Alto do Bela Vista, pelo 917-3719, 917-3719. As pessoas pediram e nós fomos lá ver de perto o problema. Vimos até a rua Alto do Bela Vista, ouviu os moradores que estão sofrendo com esgoto há mais de três meses. Esse esgoto aconteceu por volta de uns 21 dias atrás, e aí nós juntamos aqui com os moradores para poder denunciar. O vizinho aqui, colega da gente, foi lá, fez a denúncia na prefeitura. A prefeitura falou que não era problema deles, disseram que era da Embasa. O pessoal da Embasa vieram aqui, tirou a tampa do esgoto, olhou, deixou o esgoto aberto, a céu aberto. É, porque aqui tem criança, várias crianças passando aqui, encheu a criança, senta ali, próximo do esgoto, entendeu? A gente vem e tira. Aí a Embasa chegou aqui, olhou e não fez nada, deixou a tampa aberta ali e foi embora. Inclusive, os gatinhos passando aqui, caiu um gato ali dentro. E aí foi o maior trabalho para poder estar tirando. E aí está dessa forma aí, a gente passando um aperto. Eu tenho um açougue aqui em frente, como você está percebendo aí. E o mau cheiro é terrível, terrível. Por quê? O meu cliente chega no açougue e pergunta, nossa, que mau cheiro esse está acontecendo aqui? Eu tenho que trazer o cliente e mostrar. É o esgoto ali, a céu aberto. O cheiro está demais. Antes tinha gente aqui em casa, o fedor bateu, meu Deus do céu. E aí a gente não pode comer, a gente não pode lavar roupa. Eu já fui na... Já liguei para a Embasa e fala que vai tomar providência e não toma. E não como eu, como os vizinhos também. Para mandar a conta de águas, chega a mandar antes do prazo e para consertar. Uma coisa está prejudicando. Eu e os vizinhos não tomam providência. Se enxergar, chega a dar dor de cabeça. Aí não tem como a gente resolver morar numa rua dessa. Eu estava até falando de mudar da casa, que ninguém está aguentando. E eu não tenho controle, porque um salário não dá para pagar um aluguel de casa. Para mim manter a minha vida. E aí não tem como a gente resolver esse problema deles aí. Porque eles não importam, quer dizer, que eles estão na borra. A gente pode morrer de fedor e fica reclamando. Ah, cuidar da dengue, cuidar da dengue. E eles estão botando a malolimundiça na rua. Porque essa rua aqui não era dessa moda, quem acabou com a rua foi eles. E a gente fala, a gente diz que não, que o certo era eles que... Ainda mandava a gente sair para lá ainda. A maior indignorança. Agora ficou essa carniça aí, ó. E destampa o desgoto, em vez de tampar e cuidar e limpar direito, não. Largou o destampado.